Fala galera, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas Pessoal, vem com mais esse vídeo aqui, dessa vez, para mostrar para vocês a minha mais nova compra Que é esse monitor 27 polegadas aqui da Philips e ele é 4K Eu estava olhando alguns monitores e fui pesando aí um pouco a questão do custo-benefício E esse modelo aqui, eu vi que ele vai me atender super bem Infelizmente eu não vi nenhum vídeo dele aqui no Brasil Mas é um monitor aí, ele saiu num custo-benefício excelente Eu paguei R$ 1.400, ele é 4K, ele é IPS e ele também é multiview Como vocês podem ver nessas informações aqui O monitor não é necessariamente barato, né? Só que eu quis priorizar o monitor 4K Porque na minha casa que eu não tenho nada 4K O meu televisor é Full HD e eu acho um televisor excelente E como eu pretendo jogar, usar o meu Playstation 4 e futuramente o Playstation 5 Eu acho que esse aqui é um bom tamanho e da qualidade boa Eu vou abrindo aqui Enquanto eu vou abrindo aqui Eu gostaria de falar uma coisa que é o seguinte Pra mim, a melhor empresa que tem pra som, né? Home Tita principalmente, é a Philips TV eu não tive uma experiência muito boa Porque nós tivemos uma daquela Ambilight 48 polegadas Full HD Que eu achava que ela era muito lenta Então às vezes eu jogava videogame, principalmente no FIFA Quando tinha muito jogador próximo um do outro Ela dava umas travadas Espero que o monitor não seja assim Normalmente, a TV e telas Eu sempre priorizo a Samsung Que é uma marca que eu sempre gostei Só que eu resolvi Pega essa aqui da Philips Pelo custo-benefício Como eu falei, eu paguei R$ 1.400 E o da Samsung estava girando em torno de R$ 1.800 Por aí, né? 4K Eu sempre olhei 4K Tenho um outro modelo da Philips também De 28 polegadas Que estava saindo menos ou menos R$ 1.650 Mas eu resolvi pegar Eu preferi pegar esse aqui O de 27 Então vamos abrindo aqui Então aqui na parte de dentro A gente tem o cabo de energia Aqui Cabo de energia normal 3 pinos Padrão brasileiro Tá aí Fonte Fonte externa Pra um lado isso é bom Porque o aparelho não esquenta Ela vem também Ela vem também O cabo de energia Vocês podem ver aqui E aqui O pé Vocês podem ver que é curvo Tá aqui O pézinho O pé tem a vantagem Que o parafuso aqui Ele tem uma alcinha E você consegue Enroscar Sem precisar de chave Mas ao lado A gente tem o Manualzinho Tá aqui E a primeira parte aqui Disso Deixa eu tirar aqui O monitor Tá aí É um tamanho Bom Vocês podem ver aqui Deixa eu tirar essa Primeira parte Vocês podem ver mais ou menos o tamanho Eu acho que esse monitor aqui Não tem Caixa de som Mas pra mim não faz a menor falta Porque eu vou usar Eu normalmente não ia usar Mesmo as caixas de som Porque todos os monitores que eu vi Que tem caixa de som Não são boas Mas ele tem saída de áudio Então eu posso usar tantas saídas de áudio No computador Como o dele E quando eu for usar no Playstation Claro que eu vou usar A saída Dele Quando eu não estiver usando Fone de ouvido Aqui atrás Vocês podem ver Ele tem Duas entradas HDMI A saída de áudio A entrada da fonte Agora eu vou montar ali E vou mostrar pra vocês Ele funcionando Pessoal Antes de eu Montar lá Eu esqueci de tirar esse plástico Já vi que ele é bem bonito Aqui atrás Não tem borda Mas é uma É uma tela Sem borda Mas é isso que eu vou mostrar pra vocês O que é montado Vocês podem ver aqui É um preto brilhante Um preto Black piano E eu esqueci de mostrar pra vocês Como é que faz pra montar o pé Eu vi na gringa Um cara montando E eu achei que ficou legal E eu vou montar aqui Uma cor bem bonita É um black piano Como eu falei Aqui o pezinho Ele não tem ajuste de altura Eu vi que o modelo de 28 polegadas Da Philips tem Inclusive o modelo de 28 polegadas Ele também Ele gira Ele faz um tanto de coisa diferente Antes de colocar o pezinho Tenho uma pra vocês aqui E bem aqui Se você está focando direito Mas bem aqui É o botão Onde você Mexe nos menus Vocês podem ouvir Como eu falei Ele é 4K IPS Quando ele tem IPS Você tem um ângulo de visão mais amplo Acho que esse aqui é 170 graus O pé é muito bonito A base Aqui é de ferro E o pé também É de ferro Vocês podem ver aqui E aqui ele tem as borrachinhas Estão vendo aí Então como eu vi lá na Na gringa Vocês podem ver aqui Ele tem 3 dentes E você Encaixa os dentes E vai girando Até Travar Pode fazer isso com a chave também De fenda Vocês podem ver que aqui tem a chave de fenda Então aqui Depois que Travar Você dobra E agora eu vou colocar lá Então agora Ele está montado Com o pé Eu vou Eu vou instalar E volto a mostrar para vocês aqui Então pessoal Estou com o monitor Montado aqui Estou com o monitor montado Vocês podem ver que a tela De fato é um bom tamanho Ela tem a impressão de ser muito fininha Só que quando você liga Ela tem uma Uma borda um pouquinho maior É um monitor bonito O nome do Philips Fica na plaquinha aqui E transparente Aqui ao lado Tem o nome do modelo 276E Aqui A luzinha do liga e desliga Aqui por trás Você pode ver que ele é de fato Muito É É uma cor bem elegante Todo Todo em black piano Então aqui ele tem Duas entradas HDMI Uma entrada Display port Uma entrada Uma saída de áudio E aqui A entrada Do cabo de energia Aqui embaixo Do pé Aqui tem o seletor Você muda as entradas E faz as configurações Do aparelho Uma chavinha Móvel Então um pouquinho difícil De mostrar aqui Mas eu vou adiantando Para mim A decepção maior que teve Eu fiquei entre os dois modelos Da Philips Mais comuns 4K Que é esse 276E 276E E aquele 28 polegadas Que é o 288P6LJEB Qual que é Os dois estavam mais ou menos A diferença de 300 reais Na época Que eu comprei Qual é a grande diferença O de 28 polegadas Ele é muito mais completo Esse que tem as duas entradas HDMI E a display port Como eu falei O de 28 polegadas Ele tem entrada USB Tem entrada VGA E eu não sei Também Se ele tem HDR Esse aqui não tem HDR Então você que quer ir jogar E assistir os filmes Por exemplo Playstation 4 mesmo Que tem como você configurar o HDR Nesse monitor aqui Ele vai funcionar Sem HDR Mesmo sendo 4K E outra coisa Você vai colocar um filme Se você baixar um filme 4K Para assistir Ele não pode ser HDR Porque se for HDR Não vai rodar aqui Então eu vou mostrar para vocês lá Ligado Então eu vou mostrar para vocês